Oh glória e aleluias! Que maravilha estarmos aqui hoje, no dia que eu estou gravando, é 2 de agosto de 2020. Estamos na semana da abertura dos trabalhos, que acontecerá 8 com a escola bíblica, a partir das 18h30, e no domingo, a partir das 18h30, nós vamos estar com a celebração da família. Amadas, é tremendo, é poderoso poder estar voltando a congregar com aqueles que desejaram congregar. Tem muitos que estão com medo da aglomeração por causa do Covid e tal, mas a equipe, pastor Antônia Pinheiro, vice-presidente, nosso administrador, pastor Glaston Addison, nossa tesoureira, nossa querida pastora Wesley Nibar, nossa obreira Aimê Leitão, a evangelista Mônica, que eu vi pegar ali na massa, a mão na massa, como dizem, o dito do povo, que está lá trabalhando, aos outros voluntários, irmãos e irmãs, que trouxeram com a alimentação, que participaram, crianças dando exemplo dessa unidade. Amados, eu estou tão feliz, tão alegre, né? Porque eu sei que dia 8, quando eu chegar lá, eu vou ficar surpreendido com tudo quanto vamos estar realizando. E olha, totalmente segurança, álcool em gel na entrada, na saída da igreja, né? Para aqueles que forem, lá da nossa congregação, nossa sede internacional, aqui em Boa Vista, Roraima, no bairro É do Sol, só entra de máscara, é importantíssimo que você entenda a responsabilidade social, racional, e de irmãos fraternais em Cristo Jesus. Então só entra de máscara. Se não tiver máscara, tem que ir em casa buscar, providenciar um lenço, tem que fazer algo. Eu espero ter algumas máscaras para ofertar, mas as máscaras custam em média de 5 reais em diante, e realmente é um investimento que eu acho que cada um pode fazer, comprar a sua própria máscara. A outra parte é o termômetro, para medir a temperatura dos trabalhadores, os que vão orar, os que vão cantar, os que vão apresentar os trabalhos do sábado e do domingo, o pregador e o professor. E eu estou maravilhado com esse Deus tremendo e poderoso, que eu vou poder estar lá, em nome de Jesus, aleluia. Estou contando os dias, faltam seis, no dia que eu estou gravando, 2 de agosto, para mim me apresentar na escola bíblica. Estou muito feliz, estou super feliz. agradecido a Deus por essa oportunidade. Poderia estar morto, poderia ter ido para a glória, mas o Senhor disse, não, fica aí mais um pouco, e a cada dia Ele vai surpreendendo a gente, é tremendo, é poderoso. Bem, a celebração da família acontece todo o domingo, a estreia a partir das 9 horas. Lembrando que a celebração da família, ela vem aqui no canal do pfdv.info, dentro do programa Fonte de Vida, que traz a nação Caimbé. Então é só para você entender, né? E se você, claro, valoriza, gosta, você vai lá na sineta, aciona, se inscreve, dê a sua opinião, positiva ou negativa, e o seu comentário para nós é muito importante. Não importa qual a forma como você viu, que você ali colocou o seu comentário, eu me sinto honrado por você falar contrário, talvez aquilo que a gente está fazendo, ou favorável, não importa. É a sua honestidade, é a sua fidelidade, e eu respeito e muito a individualidade de cada um. Então seja bem-vindo aqui ao nosso canal pfdv, que traz o programa Fonte de Vida. E hoje, hoje, né, ele está trazendo a celebração da família, porque eu tenho certeza que é um domingo. Eu estou gravando dia 2 de agosto de 2020, mas esse programa vai ao ar sempre num domingo, a partir das 9 horas da estreia. E hoje, a minha querida pastora Wesley Lene Barros. Esta filha espiritual é tremenda, é poderosa, é ágil, não para, e quer sempre o melhor. E por querer sempre o melhor, ela vai aos extremos. Mas é uma grande filha, uma filha abençoada em Cristo Jesus, esposa de um filho também maravilhoso, que é o nosso querido pastor Addson, o nosso pastor Glaston Addson, né, o Glaston Oliveira, e a nossa querida pastora Wesley Lene Barros, que hoje vai estar trazendo a poderosa palavra de Deus. E eu espero, em nome de Jesus, que você seja alcançado no seu corpo, na sua alma, na sua mente, com essa poderosa palavra, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, o editor vai estar trazendo a nossa querida pastora, seja bem-vinda, pastora Wesley Lene Barros, para mais um programa, Fonte de Vida, trazendo a nação Caimbé, e hoje, celebração da família. Editor! Olá! Tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Wesley Lene Barros, da nação Caimbé, e hoje estamos em mais um programa, Fonte de Vida, no YouTube. Se inscreva aí, deixe o like, dá o seu joinha, e aperte o sininho, assista até o final, para ouvir o que eu tenho para compartilhar com você. E o tema de hoje é muito maravilhoso, o poder das palavras. E eu quero fazer uma breve oração com você. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor Jesus, de estar aqui, Pai, falando do Teu santo nome, Pai, que Tu vinhas me usar, Senhor, como canal de bênção, Senhor Jesus. Senhor Jesus, abençoe, Senhor, a pessoa que está assistindo, Senhor, e todos os seus familiares, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. E como eu estava falando, né, sobre o poder das palavras. As palavras têm o poder, tanto para abençoar, quanto para amaldiçoar. Então, as palavras, elas são cheias de poderes, né, por isso que nós temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que sai das nossas bocas. Então, as palavras, elas podem curar, ferir, elas podem, né, ministrar tanto a vida quanto a morte, pode incentivar ou desencorajar as pessoas. Elas podem fortalecer, mas também pode destruir, derbar, né, ou seja, muitas pessoas, gente, se separam com as palavras, pelas palavras. Muitos, muitas pessoas perdem empregos, perdem amigos, por conta de quê? Das palavras que saem das nossas bocas. Então, por isso que temos que estar sempre vigiando tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que sai das nossas bocas, né. tudo isso é devido às palavras malditas, às palavras negativas, é disso que eu estou falando, as palavras negativas, né, então, essas palavras é que causam todo esse dano, todo esse transtorno, todo um tsunami em sua vida, né, então, as palavras são como um contêiner, né, que elas, elas vêm, né, elas ficam depositadas, né, você vai falando, falando, falando negativamente para as pessoas, para as pessoas e vai enchendo aquele contêiner, enchendo, chega uma hora, meus irmãos, que a pessoa não aguenta mais, que até ela começa a falar dela mesma, negativamente, porque ela passa a acreditar nas palavras que foram lançadas para ela, então, é por isso que nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós lançamos para o outro, né, porque nós podemos matar, então, essas palavras, né, por tudo isso, precisamos ter cautela e escolher as nossas palavras com muito cuidado, né, se policiar mesmo, né, porque às vezes você tem que se segurar, né, você tem que pedir ajuda de quem? de Deus, de Deus, é para você se controlar, né, então, é hora, gente, de refletir sobre as nossas atitudes, no falar, né, somos, nós somos responsáveis por tudo que nós falamos, né, os responsáveis somos nós mesmos, né, então, nós temos que falar aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que você não gostaria de ouvir, tá bom? Você tem que aprender isso, que nós temos que tanto falar ou desejar aquilo que você gostaria para você mesmo, então, nós não sabíamos, né, dominar as nossas línguas, nós não sabemos como dominar as nossas línguas, ou seja, mas, como fazemos com os nossos animazinhos, não é mesmo? Então, precisamos da ajuda exclusivamente de quem? De Deus, diariamente, pois só Ele, com o poder do Espírito Santo, pode te ajudar, trazendo domínio próprio, tá, mansidão para a sua vida, para que você consiga controlar a sua língua. Então, e o mais sério disso tudo, gente, é quando estamos chateados, não é mesmo? Quando as pessoas estão chateadas, elas falam absurdos, elas ferem as pessoas, não querem nem saber, né, se aquela pessoa, se ela vai matar aquela pessoa, se vai ferir aquela pessoa, ela não está se importando no momento quando ela está zangado, quando ela está irado, então é por isso que nós temos que estar, né, diariamente, pedindo a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque nós como carnes, né, nós fazemos coisas, né, muito horríveis, mas quando nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, Salvador, nós não falamos, mas, né, nós controlamos, nós não ciramos mais dessa forma, né, que venha estar agredindo, machucando, matando pessoas, né, então, é, coisas absurdas saem das nossas bocas e nós temos que ter muito cuidado e nós, e quando percebemos, gente, na maioria das vezes, já foi tarde demais, já não adianta mais, já aconteceu, né, e pra que volte ao normal, né, tem todo um trabalho, um tratamento, porque isso traz consequências seríssimas, gente, então, o que eu tô falando, não é o que eu inventei, é o que está escrito na Bíblia, né, das nossas palavras, do que sai da nossa boca, é muito importante, viu, e as pessoas, é, e a palavra de Deus, é bem clara quanto a isso, e eu vou ler um versículo aqui pra vocês, onde diz assim, ó, na Bíblia, tá, não saia da vossa boca nenhuma palavra que causa destruição, mas só o que seja boa e necessária edificação, afim que transmita graças ao que ouvem, então, nós temos que estar sempre cuidando, vigiando, porque nós temos que ter muito cuidado, muita cautela com as palavras, tá, e tá escrito aqui, como vocês acabaram de ver. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que momento você vai estar assistindo, mas aqui é apenas uma participação para dizer que este vídeo é uma homenagem de vários vídeos que eu vou fazer usando fotos das histórias da nação caimbeira, são muitas histórias que se juntam e formam a nação caimbeira, então nós estamos nesses 42 anos como presidente da nação caimbeira, grato a Deus por tudo que ele tem feito através da nossa vida, grato a todos aqueles que permanecem fiéis e gratos ao Senhor Jesus Cristo e que nos garante fazer o diferencial, então eu espero que você goste do programa, que você fique conosco, que você se inscreva, acione esse netinho, dê o seu joinha, dê o seu negativo, faça seu comentário. 42 anos trabalhando com o Espírito Santo do Senhor. Tchau. 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 Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que momento você vai estar assistindo, mas aqui é apenas uma participação para dizer que este vídeo é uma homenagem de vários vídeos que eu vou fazer usando fotos das histórias da nação caimbeira. São muitas histórias que se juntam e formam a nação caimbeira. Então nós estamos nesses 42 anos como presidente da nação caimbeira, grato a Deus por tudo que ele tem feito através da nossa vida, grato a todos aqueles que permanecem fiéis e gratos ao Senhor Jesus Cristo e que nos garante fazer o diferencial. Então eu espero que você goste do programa, que você fique conosco, que você se inscreva, acione esse netinho, dê o seu joinha, dê o seu negativo, faça seu comentário. Quarenta e dois anos trabalhando com o Espírito Santo do Senhor. Música 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 Mas consegui o meu melhor do que eu vim ao teu amor Música Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua beleza é incomparável, tesouro desejável, Música 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 Jesus 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 Amado Amado Mais doce que o meu Melhor do que o rinho Ao teu amor Amado Tu és É tu me ter amado É o teu nome Tua beleza É incomparável Tesouro desejável Tua comunhão Tua presença é Fogo que consome Mas parte do que a morte É o teu amor É o teu nome Tua 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 Estamos de volta com o tema O Poder das Palavras E como vocês estão vendo Estou aqui com essa jovem linda, maravilhosa Uma jovem levita E ela veio aqui compartilhar Desse tema maravilhoso Que é o Poder das Palavras E como eu tinha lido no Efésios 4, 29 Onde diz Não saia da vossa boca Nenhuma palavra que causa destruição Mas só a que seja boa E necessária edificação Afim de que transmita graça Aos que a ouvem Ou seja Que sejam cuidadosamente Que nós tenhamos esse cuidado Do que nós falamos Do que sai das nossas bocas É vigiar todo o tempo Está pedindo ajuda Do Senhor Jesus Porque só Ele pode Nos moldar Nos moldar Nos edificar Nos abençoar Para que nós possamos estar Abençoando também outras pessoas Com as palavras E eu vou fazer uma pergunta E me faz pensar que eu não vou conseguir Chegar lá na frente E realizar meus sonhos E é isso Me afeta muito Me afeta muito ouvir pessoas dizendo isso Até porque existem muitas pessoas Na nossa vida Que nos julgam Se nos conhecer Nos amaldiçoam Até mesmo pessoas da nossa família Vêm nos julgando Nos amaldiçoando E isso nos afeta muito Me afeta muito E faz eu pensar que eu não vou conseguir Chegar a realizar meus sonhos Tudo que eu planejava Eu não vou conseguir Realizar Com pessoas dizendo Coisas negativas E é na hora que eu chego a pensar Que eu não consigo mesmo É verdade Isso traz consequências Seríssimas Né gente Então Eu gostaria de falar pra você Né Pros maridos Esposa Pai Filhos Sogras Noras Né Avós Né Dos tios Sobrinhos E amigos Né Que Falam Né Um pro outro Palavras Né Lança maldição Lança essas palavras negativas Como a jovem Aline Ela acabou de relatar Né O quanto ela se sente mal Por isso tudo E isso é muito sério Né Traz consequências gravíssimas Ou seja Como eu disse No No capítulo anterior Traz até a morte Né Então por isso que nós temos que estar Sempre com esse cuidado Essa cautela Então Como vocês estão se tratando Em casa Me digam Vocês estão controlando a língua de vocês? Vamos cuidar Vamos cuidar Vamos vigiar As palavras que saem Da nossa boca Que como vocês viram É desagradável Traz consequências gravíssimas Isso não é bom Então você pode abençoar Ou amaldiçoar Alguém Próximo a você Uma pessoa tão querida E você vai Amaldiçoar essas pessoas E E Às vezes Até mesmo É mães Né Que amaldiçoam Seus filhos Mesmo sem querer Mães que falam assim Ah Filho de uma Né De uma Né Ponte um pontinho Então gente E se você está Amaldiçoando O seu filho Controle a sua língua Não fale Essas palavras Então se você falava Que não fale mais Que a gente consiga Pedir ajuda Do Espírito Santo Porque só ele Pode nos abençoar Nos ajudar A controlar Ou seja Nós também podemos Amaldiçoar Os nossos esposos Os esposos Amaldiçoar As esposas E assim sucessivamente Gente Há muitas pessoas Ao nosso redor E Né Tudo que nós falamos Depende exclusivamente De cada um Então Ou seja Né Eu tenho que cuidar De mim Pra mim Poder cuidar Do meu próximo Eu tenho que Me resguardar Dessa cautela Me policiar Pra que eu não venha Ferir Quem está do meu lado Quem eu amo Quem eu tenho carinho Né Os meus amigos Então eu tenho que Ter esse cuidado Então gente Vamos refletir Sobre isso Sobre o poder Que a palavra Tem Sobre as nossas vidas E o que elas geram Né Precisamos aprender A sermos gratos A Deus Pelo que ele já fez Por nós No passado E isso Nos animará Para que As próximas coisas Que virão Sejam Abençoadas Ou glórias Que benção Né Aline A gente Começar Aprender Né Né A ser grato Com tudo Que o Senhor Jesus Vem nos ensinando Né Porque a palavra De Deus Já é um ensinamento Deus já deixou Instruções Nas nossas vidas Né Minha filha Porque Através da leitura Através da minha dedicação Né Eu Vou aqui Obter respostas Né Se eu Se eu quero Me controlar Eu vou buscar Esse conhecimento Aonde? Na Bíblia Gente Porque é o nosso Manual Né Onde Nós devemos Aprender É o que o Senhor Jesus Deixou Para que você Eu Venha Aprender A ser semelhante A Ele Ou seja Como o Senhor Jesus Agiria Né Diante de tudo isso De tudo que se passa Né Será se o Senhor Jesus Ele abriria a boca Para estar falando Palavras top Falando besteira Jamais Né Porque o nosso Senhor Jesus É muito sábio Né Aline Então É Primeiro passo Pare de ouvir Pessoas que deixam Te deixam Para baixo Segundo Pare de dizer Que você não vai conseguir Né Porque Você vai conseguir Você é capaz Mas sim Eu estou te dizendo Né Que o Senhor Jesus Espírito Santo Ele está com você E Ele cuida de você Todos os momentos E Ele não te desampara Nenhum segundo Então Tem um versículo Onde diz Em Filipenses 4.13 Onde diz assim Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Né Então É confiar É acreditar Na tua capacidade Acreditar Que você É capaz E não Ouvir Essas negatividades Lançadas Para você Porque você É capaz Você pode E você É uma Princesa Do Senhor Jesus Viu E Aprenda A falar Com Deus Bom dia Boa tarde Boa noite Boa madrugada Jesus Cristo Em minha vida Força Para lutar Glória A Deus Hoje Mais uma reflexão Quinta-feira 30 de julho 2020 É Estamos aqui No programa Fonte de Vida No nosso canal PFDV.info Aqui na rede mundial Do Youtube Lembrando que Todo sábado e domingo Estreia no sábado A escola bíblica 9 horas E no domingo A celebração Da família Às 9 horas No final de semana Sempre eu coloco Essas reflexões Separadas Para que você Possa também Aproveitar Além das homenagens Dos 42 anos Da nação Caimbé Através de fotos Que Deus realmente Rico e poderosamente Te abençoe O tema de hoje é Seja a partir de hoje Um discipulador De um discípulo Para apresentá-lo A Deus Pai Em Cristo Jesus E na unção Do Espírito Santo São e salvo Pelo sangue Do cordeiro A Bíblia diz O fruto do justo É árvore de vida E o que ganha almas É sábio Provérbios 11,30 Reflita Eita Jesus O texto diz O justo é uma árvore Frutífera Em Cristo Jesus E na unção Do Espírito Santo E é sábio Por ganhar almas Que tremendo Vamos glorificar Deus Pai Discipulador Discipulando Uma vida por vez Ao final Apresentá-la No altar Como fruto de honra Ao Senhor Jesus Cristo Não seja como os religiosos Que passam longe Das vidas Que precisam de salvação Eles se aproximam De quem tem dinheiro De quem tem fama De quem tem poder Religiosos é assim O discípulo Que você cuidar Seja frutífero Como você Lembrando Que nossa missão É orar Por aqueles Que não vemos também Para que venham Aceitar a Jesus Cristo Como Senhor E Salvador E se tornem Olha só Como o Pai O Filho E o Espírito Santo De Deus Que tremendo Para ensinarmos A poderosa palavra De Deus Precisamos conhecê-la Primeiro Toda palavra Inspirada por Deus Útil para o ensino Repreender Corrigir e educar E educar na justiça De Cristo Jesus O verdadeiro cristão Se apresenta diariamente Ao Senhor Espírito Santo Aprovado Sem ter do que se envergonhar O Senhor Jesus Cristo O Senhor Jesus Cristo Lá na cruz Resgatou a nossa vida Então querido Comece hoje Seja um discipulador De uma vida E traga ela para o altar Como um fruto De uma árvore frutífera E diga Senhor Jesus Está aqui É Tua Eita glória a Deus Não seja como os religiosos Que só se interessam Por fama Poder Riqueza Aí aqueles que estão Vulneráveis Aqueles que estão na vala Aqueles que estão na sarjeta Não lhes interessam Por isso Precisamos Que cada um de nós Verdadeiros cristãos Se tornem Discipuladores Para ganhar almas Para sermos sábios Em Cristo Jesus Então fica essa dica Para todos nós Ok? Seja um discipulador A partir de hoje A partir de agora Desse momento E comece a ganhar Uma alma por vez Não precisa correr Uma alma por vez E aí a sua árvore Frutífera Vai brilhar Que Deus os abençoe Enrique poderosamente Esse aqui é o programa Fonte de Vida Aqui no PFDV Nosso canal Na rede mundial Do Youtube Se você gostar Se inscreva Ação e a sinetinha Dê o seu joinha E tudo bem Para a honra e glória Do Senhor Jesus É com você editor Estamos de volta no programa Fonte de Vida No Youtube Então ei Você que chegou aí Agora Corra Deixa o seu joinha Se inscrevam aí Deixa o seu like E o tema de hoje É o poder das palavras E como eu estava falando No capítulo anterior Diz assim A palavra de Deus Diz mais Meus irmãos Considerai motivo De grande alegria O fato De passar Por várias provações Sabendo que A prova da vossa fé Produz perseverança E a perseverança Deve ter ação perfeita Para que sejais Aperfeiçoados E completos Sem vos faltar coisa alguma Esse é o nosso Senhor Jesus Amém? Então existe um propósito Na provação Que você passa Tudo existe um propósito Então quando você Enfrenta uma provação Um problema Né? Algo Né? Muito difícil Lembre-se de Deus Ouça um louvor Abra sua Bíblia Leia um versículo Né? Então medite É muito bom Né? Para você esquecer Dos problemas Para você esquecer Das palavras ruins As palavras malditas Ou seja Você esquecer Aquilo tudo Que foi lançado Para você Né? Então Abrimos a nossa boca Para falarmos Mais do que o mundo Né? Faz com você Do que o inimigo Faz Do que Do que o Senhor Faz para você Do que as ações Que o Senhor Jesus Faz todos os minutos Todos os segundos Então vamos ter aí Gente Cuidado No que nós estamos falando Vamos gastar mais O nosso tempo Falando Do que As bênçãos Que o Senhor Jesus Fala Faz Para nós Amém? Então não fale De medo Porque o medo Ele é o oposto Da fé Né? Então todas as palavras São poderosas Tanto para o bem Quanto para o mal Então suas palavras As palavras podem levar As palavras podem levar Sua fé Para o reino De Deus E liberar os anjos Para ajudar Ou também As suas palavras Podem levar O seu medo Para o reino Das trevas E liberar E liberar O Senhor Jesus Como nosso Senhor Salvador Ele vem Nos lapida Nos molda E nos ensina Cada dia mais Como tratar Como falar Com os nossos Entes queridos Com os nossos Amigos Enfim O Senhor Jesus Ele nos transforma Né? Então Nós passamos Sem um canal De benção Né? Podemos falar Sobre Os nossos Problemas Para as pessoas Já estou Uma acelerada Porque o tempo Está correndo Viu? E Podemos Vocês entenderam A pergunta aí? Podemos falar Sobre os nossos Problemas Para as pessoas? Sim Podemos Sim Desde que Escolhemos Quem Para quem Falar Às vezes Nós achamos Que o melhor Amigo Né? Vai nos dar Uma A melhor Né? Uma melhor Um melhor Conselho Ou seja Mas às vezes Aquele melhor Conselho Não É para você Né? Não seja Bom para você Então O melhor É apresentar O nosso problema Para Deus E Esperar o agir Dele Sobre as nossas vidas Né? Então Permaneça Na paz A alegria Que vem do Senhor Mesmo Diante dos problemas Eu sei que isso É desafiador Não importa Se você Mesmo Se colocou Nessa bagunça Numa situação Parecida Mas Se você Admitir Né? E enfrentar O problema Não fugir Dele Né? Encarar De frente O Senhor Jesus É fiel Né? Para te tirar De todos os problemas Porque o Senhor Jesus Ele nos Ampara Ele está Todo o tempo Nos cuidando Nos protegendo Então É Mas isso Não significa Que Deus Não vai Te ensinar Não significa Que Deus Não vai Te dar Uma lição É E não há Um aprendizado Sem sofrimento Ou dor Né? Muito difícil Né? E Se olharmos Na Bíblia Vemos que Em tempos De provação Jesus Decidiu Não falar Muito Ô glória Né? Todos nós Andávamos Desgarrados Como ovelhas Cada um Se Desviava Pelo seu Caminho Mas o Senhor Fez cair Sobre Ele A iniquidade De De todos nós Ele foi Oprimido E afligido Mas não Abriu a sua Boca Como um Cordeiro Foi levado Perdão Como um Cordeiro Foi levado A matadouro E como A ovelha Muda Perante Os seus Tosqueadores Assim Ele não Abriu a sua Boca Diz lá em Isaías 53 67 Então Jesus Passou por Diversas Frações E Provações Uma das maiores Foi Tão Intensa Que foi a Batalha de Getseman Tudo ali Foi Muito Intenso Que não Podemos Imaginar Mas ele Tinha Um Propósito Qual foi o Propósito De Jesus Ele Escolheu Obedecer A Deus Nas Mas Se observarmos Naquela Batalha Ele decidiu Calar E não Falar Incredulidade Ou seja O Senhor Jesus É muito Sábio Né Então Que nós Sejamos Parecido Com ele Então ele Disse Em João 14 O diabo Não Tem O direito Sobre Mim O diabo Não Tem O direito Sobre Você Meu irmão Que estás Me assistindo Né Então Ore Peça Para Deus Você não Precisa De Intercessor Nós Somos Livres Para Falar Com Deus Diretamente Então fale Para ele Seus problemas Fale Para ele Peça ajuda Que o Senhor Jesus Vai te ajudar Então Eu gostaria De deixar Finalizar Aqui Para você Dizendo Assim Faça Da sua Boca Um canal De benção Nossa Boca É um Importante Instrumento Para levar A palavra De libertação Cura E salvação E Quando Começamos A se alimentar Da palavra De Deus Passamos A falar Que o nosso Coração Está cheio E de que O seu coração Está cheio Seu coração Está cheio De coisas Ruim Ou seu coração Está cheio De coisas Boas Então Vamos Refletir Sobre isso Vamos Buscar A ajuda Do Senhor Jesus Para Encher Os nossos Corações Então Muito Obrigada E até A próxima Oh glória e aleluias Amados Olha só Estou gravando Dia 2 de agosto E esse Programa Que eu estou gravando Ele vai para o ano Em um domingo E com certeza Se você está aí assistindo Hoje é domingo A partir das 9 horas Estreia Aqui No canal Pfdv.info Na rede mundial Do Youtube Onde eu peço Se você gostar Se inscreva Acione a sineta Dê um alô Para nós Ali Através de um comentário Para nós Vai ser muito importante E eu estou sorrindo E feliz Porque a nossa querida Pastora O Eslene Barr Uma filha especial Tremenda Ela não para Ela está sempre cuidando Pastoreando E apacentando Ao lado do seu esposo Que assumiu Essa administração Da nação caimbéia Amados Não é fácil 41 anos Eu fiz isso E eu tenho certeza Que Deus Claro Está nos favorecendo Devido A esse momento Que estamos passando Em 2 de agosto De 2020 O Covid Que ainda está muito forte E tudo Então Alguns estão dispensados Dos seus trabalhos Por causa Do Covid E O nosso querido Pastor Blaston Watson Ele assumiu Essa administração Ao lado Da sua amada Esposa O Eslene Barr Ao lado Da nossa querida Amada Pastora Antônia Pinheiro Vice-presidente A Inê Leitão Ela tremenda Nas gravações A evangelista Mônica Que foi lá Pintar O muro A igreja Eita Jesus Esses são os que eu sei Fora as crianças Que deram um exemplo Um show É Crianças E alguns outros irmãos Vejo sempre a Romilda Rots É Também está lá conosco Então minha querida Pastora Zilene Barr Muito agradecido Abençoada seja Sempre Por buscar o melhor De Deus Para trazer para nós Eu tenho certeza Que essa mensagem É poderosa E vai continuar Operando milagres E maravilhas Para quem assistir aqui O programa Fonte de Vida Que foi ao ar Nesse domingo Claro Eu não sei qual Mas no dia Que eu estou gravando 2 de agosto De 2020 Eu estou muito feliz E junto com vocês Eu assisti o programa Então eu não tenho Como comentar Porque eu já gravei Não é ao vivo Então eu não tenho Como comentar Mas eu estou muito feliz Eu tenho certeza Que foi tremendo Foi poderosa Essa palavra E olha Amados Quando a gente Ouve a poderosa Palavra de Deus Devemos abrir Nosso coração Nossa alma Nossa mente Nosso corpo Para receber Para receber A poderosa Palavra de Deus A poderosa Palavra de Deus Ela cura Ela liberta Ela transforma Ela nos faz Nos levar A acreditar Nas promessas De Deus Nos tornarem Cristo Jesus Através da remissão Do pecado Através do arrependimento Da conversão Filhos de Deus Eita Jesus Que coisa tremenda E ainda ganhamos Um amigo Super especial Que é o nosso Querido Senhor Espírito Santo Que vem Com poder Com autoridade Vem cuidar Vem apacentar Vem pastorear Ele é tudo Eita Jesus E ele está sempre Conosco Nos ofertando O melhor Então Esta é a poderosa Palavra de Deus Que é o que nós Trabalhamos 42 anos Trabalhando A poderosa Palavra de Deus Nada mais Do que A palavra De Deus Então que Deus Abençoe Rico e poderosamente Cada um Que esteve aqui Conosco Esse é o canal PFDV.info Que traz Sábado e domingo Estreando às nove horas A escola bíblica Da nação Caimber E a celebração Da família Da nação Caimber Amados É tremenda Quero também Fazer aqui Uma ressalva De agradecimento E abençoar A todos aqueles Que se apresentam Como professores E como pregadores Da palavra de Deus Então a partir Deste programa Nós não temos mais Programa A Com o ministério Não tem mais Nós vamos fazer A lista Daqueles que Voluntariamente Desejam continuar Pregando E dando aula bíblica E aí nós vamos Passar as aulas E as pregações Até o final do ano Já temos uma programação Já montada Incluindo o retorno Dia oito e nove Da nação Caimber Os diretores da semana Quem vai pregar Os professores Que vão dar aula Então querido Já está tudo pronto Nosso administrador Nosso querido Pastor Glaston Adson Glaston Oliveira Junto Com esse núcleo Que é a pastora Antônia Pinheiro E a nossa querida Pastora Wesley Lene Barros Junto conosco E olha Eu quase não faço Mais nada Eu só recebo As informações E aprovo Porque amados São três Que são os administradores Junto comigo Quatro Mais A evangelista Mônica Que não está podendo Estar conosco A evangelista Venina Pontes Que não está podendo Estar conosco Porque ela também trabalha Enfim Mas é tremendo É poderoso A gente está junto A cada sexta-feira Que a gente se programa Para estar junto Bem Agradecido seja Cada um voluntário Da escola bíblica E da celebração Da família E agora Os que vão trabalhar Na congregação No sábado Na escola bíblica No domingo Na celebração Da família Que Deus abençoe Henrique poderosamente Mais uma vez Obrigado Minha filha Pastora Wesley Lene Barra Eu sei que foi uma semana Para preparar essa mensagem Eita Jesus Eu posso imaginar Mas Poderosamente Ela chegou E eu tenho certeza Que fez um diferencial Editor Até o nosso próximo encontro Até o nosso próximo encontro Até o nosso próximo encontro Até o nosso encontro E aí E aí E aí E aí E aí